Tem um detalhezinho, como tudo é corrida, é corrida igual a... Não, era horrível, e eu com 12 anos, assim com uma plaquinha rindo, né, a Marlene ri, ri, eu passava rindo com uma plaquinha... Com 12 anos? Com 12 anos. Aí a Marlene falou pra mim assim, vem cá, tem uma menina que tá começando aqui agora, a Xuxa, ela tem um programa infantil, você não quer fazer um teste porque ela tá precisando de uma pessoa pra ajudar no palco com as crianças, você não quer fazer um teste? Falei, tô bom, tudo bem. Aí eu fui, no dia que ela marcou, fiz o teste e fiquei 5 anos com ela. Que maravilha! Fui a criadora dessa coisa. Era muito difícil controlar as crianças? Era, no início era porque não tinha muito uma ordem, né, a ordem que eu recebi era a seguinte, era não deixar as crianças passarem na frente da câmera e dar toda uma assessoria que a Xuxa precisasse, eu nunca tinha feito televisão na vida. Então no início foi difícil, mas depois eu fui pegando a prática, foram entrando outras meninas, eu fui passando pras outras, fiquei só de paquita morto. Paquitona? É, mãe quita. Mãe quita? É, porque agora virou profissão isso, né? É, mãe quita. Você beliscou muita criança? Não, fala a verdade. Não. Muita criança, aquela criança insuportável. Não, pior são as mães, ô, as mães das crianças, que as mães ficam na plateia assim. Estão empurrando as crianças. Para lá, para o canto, fica atrás. Tirando foto, as mães são piores que as crianças. Sempre. Não, as crianças são sempre maravilhosas, inclusive as mais teimosas, mais insuportáveis, para mim, são as mais deliciosas. É. Né? Eu já vi uma menina, um menino no aeroporto assim. E a mãe dizia para ele, você pode ficar sem respirar o quanto você quiser, que o piloto não vai deixar você guiar esse avião. Não adianta. Não acredito. O menino falou, se ele não deixar, eu não respiro nunca mais. É isso. Eu sou muito doido. Uma maravilha, né? Genial. Qual é a peça que você está fazendo agora? Estou fazendo uma peça do Miguel Paiva e do Zé Rodrigues, band-aid. Que você tem aqui, para você. Uma camisa. Vou pagar o maior mico, que eu sei que não dá em você, mas eu trouxe. Tem linha de palma que eu vou fazer para mim. Não, mas por que que não vai dar em mim? Qual é o tamanho? Vamos medir, vamos medir. Não, leia só o tamanho dela. Tem tamanho? Espera aí, deixa eu ver aqui. M. Aí também já é sacanagem. Não, mas olha só. Você tem que não trouxe logo P, de pequena? A gente está fazendo uma grande para você, que não deu tempo. Não precisa fazer grande, é só comprar G que cabe. Ficou bonitinho aí. Aí estou fazendo essa peça lá, e para mim está sendo super legal o band-aid. Até o Zé Rodrigues está ali. Deixa eu me cobrir um pouquinho mais. O Zé Rodrigues não sai mais daqui desse programa, ele está na plateia. Ele está ali, porque a Maria que faz a peça comigo, a filha dele está ali também. Maria brava. Eu tenho vindo tanto no seu programa, que amanhã eu passo aqui com a carteira de trabalho para o Silvio. Eu venho toda semana. É sua filha, é? É, Maria faz a peça com a gente. Eu pensei que se eu tivesse enlouquecido de vez, estava namorando essa garotinha. Mas ele pirou bravo agora. Podia ser. Essa aqui é a mãe da minha neta. A mãe da sua neta. Já é avô, não é? E essa aqui é a Estela. A Estela, Rodrigues, que faz a peça com a gente também. Maravilha. Tudo bom, Estela? Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, eu gosto. José, me diz uma coisa. Como é que de repente você, que era aquele maestro riponguinha, tão bonitinho, cabelinho todo doidinho, deu essa caretada violenta de bigode, óculos... Nossa, acabou contigo. Hein? O que houve? O que foi? São as más línguas. Promessa? Hein? São as más línguas. São as más línguas. É? Tá bom, tudo bem. Tô bem, mas tudo bem. Eu digo a você uma coisa. É que eu cumpri minha pena, paguei minha dívida com a sociedade. Exato. Vamos falar mais da peça. Vamos. Band-Aid. Band-Aid. Tá no... No Teatro Vanucci, direção da Sininha de Paula. E pra mim tá sendo legal essa peça, Ju, porque eu tenho uma imagem, essa coisa de Paquita, foi muito legal, é muito legal pra mim, foi uma coisa que me lançou, mas as pessoas não me conhecem como atriz ainda, sabe? Eu fiz duas novelas na Globo, fiz minissérie e tudo, mas um trabalho como atriz em teatro, as pessoas não conhecem ainda. E o Band-Aid tá sendo muito legal pra mim, porque eu tô podendo mostrar um trabalho de atriz, de cantora, dançando, tudo junto. Você canta também, dança, o Band-Aid é um musical, né? É, é um musical. Tudo ao vivo, tudo cantado ao vivo. São dez atores no elenco, com microfone de lapela, tudo cantado ao vivo. É maravilhoso. Explica esse negócio que agora você pareceu que era completamente maluquinha, porque você falou assim, o microfone de lapela, é de lapela ou é de testa? Não, é de lapela, ela é de lapela. Ou é de testa? Não, é de lapela, mas pode colocar aqui também, aqui na cabeça. Passa por cima do cabelinho e fica penduradinho. E tá sendo super legal pra mim, trabalhar com a Sininha de Paula também era uma coisa que eu tinha muita vontade. E eu tô podendo juntar, juntar o Miguel Paes, a pessoa absolutamente fã, o Zé Rodrigues, que eu já ouço falar, ó, muito tempo assim. Não, não é tanto tempo, também não é tanto tempo. Ele não é tão velho assim, ele não tem, ele parece, mas ele não é, não tem cidade toda. Você continua, você pretende continuar assim a carreira de cantora? Você gravou disco. Gravei um disco pela Xuxa, pela Xuxa Discos, porque eu tive um programa em São Paulo infantil, chamado Pintão do Sete, né? E quando eu parei de fazer esse programa, Marlene me convidou pra fazer um disco pela Xuxa Discos e viajei o Brasil inteiro, fiz a turnê com a Xuxa, com ela. Hoje em dia no Brasil você tem que definir e direcionar um pouco as coisas, sabe, Jô? Se você vai ser cantora, se você vai ser atriz, porque as pessoas confundem tudo, você acaba não fazendo uma coisa direito, não fazendo a outra. Eu gosto muito, se eu puder sempre fazer musical, eu vou amar. Sempre juntar o canto com, representar pra mim é maravilhoso. Você, qual foi em turnê, assim, qual foi a coisa mais difícil que aconteceu em show, assim, em turnê com a Xuxa? Quando eu era paqueta? É. Ah, aconteceram coisas hilárias. Primeiro que, quando a gente começou no início, bem no iniciozinho mesmo, eram só seis pessoas viajando. Era eu, My Boy, Marlene, Xuxa, a mãe da Xuxa e o Dengue. Só. Então a gente escolhia criança, a gente armava palco, desmontava cenário. Eu não tive essa vida fácil que essas paquetas hoje em dia tem, não. Não, né? Não, ralei pra caramba. Desde um dia que foi muito engraçado, a gente fez um show num estádio. E as pessoas, elas não estavam no gramado, elas estavam na arquibancada. E aí, de repente, no finalzinho do show, e o palco era no meio do gramado, no finalzinho do show, a Xuxa falou, gente, vocês estão tão longe, vocês não querem. Chega mais pertinho, chega mais. Vão abrir os portões aí pra vocês virem. Aí veio aquela multidão que estava toda nas arquibancadas pro gramado. E na hora de ir embora, eu levei um beijo na boca, meu querido, de um cara que não tinha um dente. Completamente bêbado. Você que é melhor não arranha. Não, filho, mas você não sabe o que foi. Não, outras coisas. E não parava, o beijo não parava. Não, quer, e me puxaram, assim, vambora, mas e o susto? Eu de paqueta, aquele chapéuzinho, de soldadinho. Não, eu fiquei passada. Um beijinho na boquinha. Que maravilha. Já fui dublê dela uma vez, também. Bem no iniciozinho, assim. Dublê, assim, ela precisava sair correndo do estádio pra fazer um trabalho. Ir pro aeroporto pegar um avião. Só que a porta do estádio tava completamente lotada. Aí falaram, a Marlene falou, André, faz o seguinte, põe a roupa da Xuxa, do show. Faz duas chucas, eu tinha um cabelo louro, assim. E vai no carro abaixado, assim. Que aí foi a dona Alda, a mãe dela, eu e as outras paquinas. Que aí vão pensar que é a Xuxa que tá indo? Vai todo mundo atrás. Vai todo mundo atrás e a Xuxa pode sair pela outra porta. Falei, tá bom. Jô, achei que eu ia morrer, cara. Fazer um assim no carro. Falei, pior vai ser se descobrindo que não é ela que tá aqui. Eu vou ser inchada, né? Mas, daqui a pouco, deu tudo certo. Não chegaram a abrir a porta do carro, nada? Não, não, não. Agora, eu tô aqui pensando ainda no beijo do... Você não imagina. Que idade tinha? Que idade ele tinha, mais ou menos? Era difícil de dizer assim. Mais ou menos. É. O que que esse homem foi fazer no show da Xuxa com o Patrinho? Ele, eu não sei. Bêbado. Não sei se você tava vendendo sanduíche. Eu tava vendendo sanduíche, alguma coisa assim. Sabe aquele cara que, de repente, você vai correndo, assim, você passa pelo cordão de isolamento. Aí o cara fura e faz assim. Aí eu, ui, que não dá pra você voltar. Porque tava um monte de gente atrás. Eu falei, meu Deus, eu dancei agora. Olha só, a peça vai de que dia a que dia? A peça tá de quarta a sexta-feira, no Teatro Vanuntes. Quarta às nove. Quinta às seis e meia. Sexta às seis e meia e meia-noite. Horário macabro. Tcharam! Maravilhoso. Tá indo bem? Tá indo super bem, graças a Deus. Comecei aqui com a Andrea Beiga, que tá cada dia mais bonita, mais simpática. Obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada. 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 Obrigado.